Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de segunda-feira, começando aqui com o vento terral na costa gaúcha, ondulação de sul, suel em declínio gradativo, para amanhã nós já teremos ondas de meio metro, hoje ainda as ondas chegando a um metro com séries maiores, essa aqui é a câmera do Inbeck, fica em cima do ateliê, assim, o Fall Sampaio, agora passando para a câmera que fica lá no quiosque Vavazão, a beira-mar de Capão da Canoa, como vocês podem ver, ainda o mar, ainda lavando a beira-mar de Capão da Canoa, chegando até o muro, ali com temperatura da água bem mais baixa, em torno de 18 a 19 graus, então já sugerido aí o short manga longa, vedadinho, ou então long john aquele, que tu encontra aqui no Parador Ondas do Sul, recebemos a tua arroba seminova, como parte do negócio, e ainda parcelamos o restante em até 12 vezes sem juros. Passando agora para a câmera lá de Passo de Torres, linda imagem lá em Passo de Torres também, galera praticando toe-in, e também o step-off aqui na linha do rio Mampituba, também com condições boas para surf, hoje em Passo de Torres para amanhã o mar entra em declínio, e também alinha bastante, mas depois para a quarta-feira a chegada de um novo swell de grande proporções, ele deverá mudar as coisas na Costa Gaúcha, voltando a baixar consideravelmente para o final de semana. Até lá nós teremos ondas grandes na Costa Gaúcha, e também associada a uma massa de ar polar, que vai trazer o inverno, promete trazer o inverno antecipado para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, com um mês de antecipação devido a essa grande massa de ar polar que está chegando à Costa Gaúcha. Vamos passar agora também para a câmera que fica na Malvina, em cima do pier de Tramandei, para que vocês possam ver as ondas um pouquinho mais de perto. Terral Sopra Forte hoje, é isso que vai fazer com que o mar achate rápido, ou seja, baixe rápido para amanhã. Para quem está vendo pelo YouTube, marque o sininho de notificação, te inscreve no canal, deixe o teu recado, lembrando a todos que no próximo sábado, aqui no Parador Andas do Sul, nós temos o Parador Music Festival, com a banda Junkz também. O vocalista da banda Surto vai estar aqui, fazendo uma apresentaçãozinha também para a gente. O nosso amigo, com outras apresentações, além de sorteio de uma prancha Eduardo Braga, também um quadro autografado pelo ídolo do surf, Tom Curri, também pelo campeão mundial de surf, e campeão olímpico Ítalo Ferreira, além de mais outras surpresas aí também, como o show do Lauro Carvalho, MC Marcinho, entre outras coisas, e muitos brindes. O ingresso ainda é R$ 20,00, dá para comprar direto no Parador. Agradecendo aos nossos apoiadores, Philadelphia Sushi, o melhor sushi do litoral, também Kaiser Seguro, Seguro Patrimonial, Seguro Residencial, Seguro Viagem, Kaiser Seguro, os relógios Mormai, toda a linha aqui no Parador Andas do Sul. Lembrando que o vídeo boletim aparece não só no site Andas do Sul, também no site Waves. Escola que surte primeira onda, a compra do equipamento aqui, primeira aula, é free. EBS Surfboards Shaper de 1976. Ocus Lupter também, parceiro do site Ondas do Sul. Bilabong Brasil, marca multinacional, apoiando o nosso vídeo boletim. O EBSU Telecom, parceiro desde o início de tudo. Site Waves, onde aparece o nosso vídeo boletim também, maior site de livros.